Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Na praxá dessa semana, chamada de Aharei Mot, depois da morte de Nadab e Abiú, nos filhos de Arão, temos uma explicação acerca do dia de Yom Kippur, o dia mais importante do calendário do povo de Israel. Levítico capítulo 16, no versículo 32 ao 34, nos diz assim Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer a expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. O texto fala de Arão, que ele fez conforme o Senhor havia ordenado a Moshe. Agora paremos por um instante para refletir no grau de santidade do sumo sacerdote. Estava sob a responsabilidade dele, e somente dele, todo o rito da expiação dos pecados de um povo. O status alcançado por um líder, sacerdote, e no caso de Arão ainda o sumo sacerdote do povo de Israel, pode fazer com que o homem queira se engrandecer e com isso se afastar da santidade do sacerdócio em nome de um engrandecimento pessoal. E isso acaba por descredibilizar totalmente o seu ministério. Um líder deve sempre zelar para que a santidade, o engrandecimento do nome do eterno, seja sempre o seu foco principal. Talvez o mais famoso comentarista judaico da Torá cita que, quando o dia da expiação chegou, Arão fez tudo como estava estabelecido, na ordem certa. E as escrituras apenas mencionam isso, para declarar o louvor a Arão. E ele não se vestiu com as vestes oficiais para seu próprio engrandecimento, mas como alguém que estava executando a ordenança de seu rei. Essa postura de Arão, de humildade, de temor e de amor pelo povo, sem engrandecimento pessoal, é o que fez dele o primeiro e grande sumo sacerdote de Israel. É isso, e não o fato de ele ter sido irmão de Moshe, que fez dele grande. Isso é confirmado nas palavras da carta aos hebreus, lá na Brita e Radachá. E essa mesma postura, vemos em Yeshua, também reconhecido como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, do 4 ao 10, nos diz assim, Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não tomou sobre si essa honra, mas ele foi chamado ao sacerdócio por Deus. Assim também o Mashiach, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Yeshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você quer ler atentamente cada palavra desse texto, vai entender que Yeshua foi aperfeiçoado, e ele mesmo foi ouvido, por causa da sua piedade, assim como Arão, que podia se engrandecer pelo fato de ser irmão de Moisés, mas não o fez, e manteve-se pequeno, servindo, e por isso foi chamado para ser o sumo sacerdote. Yeshua também não se tomou para si tal honra, porque ninguém toma isso para si. É Deus quem chama, é Deus quem exalta, e todo líder deve entender isso como propósito de vida. A cada Yom Kippur encontremos o perdão, através do sumo sacerdote de Deus, e que em todos os dias, tenhamos cinco minutos para Deus. Amém.